Há um rival? De Osvaldo Santiago? Roubaste o meu amor, e o meu amor roubando desta alma, assassinaste o afeto derradeiro, e a lâmina da dor cravaste-me certeiro na mais doce ilusão que eu vinha calentando. Mas resta-me um consolo, o tempo irá passando, e não tarda também que o sonho alviçareiro que em teu peito formaste, alegre e prazenteiro, se mude num tormento enorme e formidando. Pois se ela é por demais volúvel e inconstante, seu capricho terá como a gozar precinto, a duração de um riso, a rapidez de instante. E então deplorarás o sonho que eu deploro, e então tu sentirás a mesma dor que eu sinto, e has de chorar comigo as lágrimas que eu choro.